Simbora, galera! Dica de número 54, que envolve a primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm mostra que, imagine que eu tenha, por exemplo, dois condutores que estão submetidos a uma mesma DDP de 220 volts, tá certo? São condutores diferentes, tá? Você percebe já que eles têm comprimentos e espessuras diferentes. E aí você olha para o condutor A e vê que por ele está passando uma corrente elétrica de 10 amperes. Olha para o condutor B e vê que por ele está passando uma corrente elétrica de 5 amperes. Ou seja, o resistor A ofereceu uma resistência menor à passagem da corrente elétrica do que o resistor B. Consequentemente, ele tem uma resistência maior do que o resistor B. Ohm viu isso e enunciou a sua primeira lei que diz que a resistência elétrica de um condutor pode ser calculada pelo quociente entre a DDP, a qual ele está submetido, e a corrente elétrica que ele deixou que passasse, tá certo? Então, U sobre I igual a R, a primeira lei de Ohm, ou U igual a R vezes I, beleza? Aquele abraço, até a próxima dica. Tchau, tchau.